Em poucas horas você nunca mais vai sofrer com ratos, baratas, insetos indesejados na sua casa E um jeito muito simples, fácil de fazer e muito caseiro sem produtos químicos E pra isso vamos precisar de duas colheres bem cheias de bicarbonato de sódio Bicarbonato de sódio é excelente e para a dica, eu tenho certeza que você tem em casa Esse daqui é farinha de trigo, gente, vamos colocar uma colher O que que acontece? A farinha de trigo, além de ser um alimento, ela vai atrair tanto rato quanto barata Essa é uma dica super caseira, que não tem produtos químicos e você pode preparar aí na sua casa E eu tenho certeza que nunca mais você vai sofrer com essas pragas aí na sua casa Essa é uma dica simples, fácil de fazer e a gente tá misturando aqui tudo muito bem Se você conhece pessoas que tá sofrendo com muitas baratas, ratos, marca elas aqui pra ver esse vídeo E coloque pra mim de qual cidade vocês estão assistindo esse vídeo, assim eu vou saber até onde esse vídeo vai chegar Já misturou tudo muito bem e eu vou mostrar pra vocês o outro passo que a gente precisa fazer Pra atrair tanto a barata quanto o rato A gente vai precisar de um pepino, é isso mesmo Já tinha um pepino cortado na geladeira e eu vou aproveitar e vou cortar várias fatias dessa maneira Gente, esse jeito de preparar esse inseticida é simples e fácil de fazer Além de tudo super caseiro Gente, isso aqui eu vou cortar mais um pedaço que faltou E vou colocar a farinha já com bicarbonato em cima do pepino, gente É super simples, fácil de fazer e eu tenho certeza que todo mundo vai querer fazer isso na sua casa testando Pra saber se funciona ou não Olha só, gente, colocamos aqui e aí eu vou repetir isso com todos os pepinos E eu vou mostrar em quais ambientes que você pode estar colocando na sua casa E como que você vai pegar essas pragas Gente, o que que acontece quando o rato come esse inseticida caseiro? A farinha faz que ele tenha uma má digestão, é isso mesmo Que expande no estômago do rato e acaba causando muito mal Principalmente com o bicarbonato junto Ele já tem aquela fermentação, certo? Vou colocar aqui no canto da porta Lembrando, se você tiver pet, você não deixa muito fácil Senão isso pode fazer mal tanto pro seu gato quanto pro seu cachorro E já a barata na questão do pepino Elas não suportam o cheiro do pepino Isso vai evitar que ela fique no ambiente onde você colocar essa dica caseira Gente, essa dica é simples, fácil de fazer Aqui eu tenho um lugar embaixo da escada que fica tinta Essas coisas de surgir muita barata e rato Eu acabo colocando aqui, assim, evitando que tenha rato e barata Se caso não estiver na sua casa E essa é a nossa dica de hoje E muito obrigada por assistir até aqui E até o próximo vídeo Um beijão e fiquem com Deus Um beijão e fiquem com Deus